Essa é a situação da mãe de hoje em dia, vai sendo louca, meu Deus, que eram os dias que eu andava toda, mas é, dias de luta, dias de glória, fazer pequenete, a gente tá aqui na minha casa, o bebê acordou, aqui é a minha residência, a roupa pra passar, aqui é a carreira do bebê, aqui é a minha maca, que é de eu trabalhar, mas eu estou com tudo pra trabalhar, curso, material, menos o local pra trabalhar, é, porque toda vez que eu penso que vou alugar um canto pra trabalhar, eu lembro que eu tenho minha casa pra terminar, e que meu filho precisa de um local, é, melhor pra viver, né, a gente depois que vira mãe, é incrível, porque você se anula, você se anula de tal maneira que, é, sei lá, não dá pra explicar, só quem é mãe e pai sabe, é, eu poderia abrir meu salão hoje, mais ou menos, mas poderia, mas o dinheiro que eu iria pagar pra alugar um salão, seria já um dinheiro que eu iria complementar pra ajeitar as paredes daquele caso, né, o piso, e é isso, gente, aqui seria, aqui é meu, meu armário, coisas simples, aqui é o quarto do bebê, eu tinha inicialmente colocado, sabe, essas cortinas, vocês vão ver nos meus antigos vídeos, que eu coloquei, até botei um ursinho e tal, esse aqui e tal, botei a guarda-roupa dele aqui, mas, é, esse quarto, ele não tá terminado, eu tenho que fazer uma saída de ventilação aqui, e, botei a piso, babá, essas coisas que vocês já sabem, o problema é que, como no choco aconteceu agora, aqui ficou muito úmido, muito abafado, então, não dá certo ele ficar aqui, mas eu não vejo a hora, eu sonho com o quarto dele pronto, sonho com o meu salão pronto, minha casa pronta, mas eu sei que é tudo no tempo de Deus, né, e, e, é isso, vim apresentar vocês aqui um pouquinho da minha rotina, estou aqui em casa, hoje estou um pouco deprê, né, pra vocês verem, né, a gente que é mulher passa por um período sem, é, voltar, né, com seus ciclos, e quando ele tá pra voltar, a gente fica toda cheia de espinha, ele já tá ruim o negócio, ele fica mais, e aqui é onde tá meu bebê, tá dormindo ali na cama, eu já mostro isso pra vocês, e é isso, gente, por isso que eu tô falando com vocês, quem puder me ajudar com qualquer valor, qualquer valor, ficaria muito grata, tá, muito feliz pela ajuda de vocês, isso eu tenho a agradecer, e vocês vão acompanhar aí os próximos stories da minha residência, eu vou mostrando um pouquinho de cada a vocês.